RUSHER! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal BrushRush. Mais uma bela manhã se inicia aqui no estúdio rústico e eu estou tomando um cafezinho naquela canequinha do Ozob. Nerdstore.com.br Você pode estar se perguntando aí, Guilherme, você dormiu à noite e acordou cedo? Ou você tá varando e tá fingindo que é de manhã, que você tá acordando de manhã e tal? Você já sabe a resposta, tá bom? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Hoje vamos fazer então mais um Desenhando de Cabeça, aquele quadro no canal onde vocês sugerem personagens que eu tenho que conhecer, eu tenho que ter visto pelo menos uma vez na minha vida e eu vou reproduzi-lo aqui com o poder da minha memória. O bom é que eu sinto que eu tô ficando muito melhor nesse exercício desde o início desse programa porque eu acho que tem algumas coisas que eu tô acertando que importam mais do que os detalhes e a proporção do personagem, a pose que ele tá usando. Então vamos ver, a gente tem que fazer o Zoro no nosso modo Easy e a gente tem no nosso modo hard o Toguro de Yu Yu Hakusho. Vamos ver o que acontece, o Toguro, são dois animes assim que eu assisti pouco. Então, acho que vai dar bom, vamos ver o que acontece. Ok, pra começar esse, o Zoro, eu vou pegar um brush maior e vou fazer tipo umas manchas pra pensar numa pose pra ele. Eu lembro que ele tinha uma pose super épica assim, sabe, com as costinhas bem curvadas e com a perna aberta assim, onde ele, talvez, talvez esteja aberto demais. Era uma pose meio assim, ó, onde ele ficava com uma espada na boca, ele ficava com as outras duas em X, talvez? Assim? Eu, eu... É isso que vai acontecer aqui hoje. Então, é mais ou menos isso. Lembrando que aqui eu tô tentando imaginar também alguma relação de perspectiva aqui nessa cena, só pra gente conseguir fazer algo mais interessante. E pronto, meu esboço tá feito, sem pensar muito em detalhes, né? E acho que isso é uma coisa muito legal também aqui, que dá pra comunicar com este quadro, porque este quadro aqui, ele não é pra ser só uma... Ele é pra ter algum critério ainda pra você sentir alguma coisa, aprender algum negócio. E esse daqui é esse, né? A estrutura, o gesto, a pose de um personagem pode ser feito rapidamente, sem se preocupar com detalhes, né? Então, vamos lá. O Zorororo, o Ronoroa, a cabeça de... Ele tinha um narizinho, aquele narizinho de anime bem pequenininho, um zóio grande, assim, de anime também, porque é no... No... Né? One Piece. Ele tinha uma bandana, às vezes, né? Que ele usava na cabeça, assim. Eu acho que era uma bandana que cobria muito o olho dele. Não era? Era um negócio meio assim. Então, eu vou fazer aquele olho de One Piece, que é o olho do boneco. O boneco tá vidrado. O boneco tá maluco. Ok, eu vou fingir que isso daqui era a bandaninha dele. Uma orelha, cabelinho. É... Ele tinha um bocão, né? One Piece, todo mundo... Quem não tem um bocão? Uns dentão. Ah, talvez... Talvez desse pra fazer ele com, tipo, um canino, assim, aqui nessa última parte, né? Aqui, eu acho que o jeito mais fácil é fazer um rosto reto mesmo. Eu sinto que tá... Tá parecendo um Zoro muito jovem. Eu não sei... Eu não sei o que que ele tinha, que era diferente. É... Agora, eu também não lembro sobre o formato dessas... Katana dele aqui, se era fininha, assim, ou se era mais... Se era redondo ou mais reto esse negócio. Aí, tinha uma barbicha? Tinha! Tinha! Tinha sim, tinha barbicha. Tem que ter barbicha, não é? Não é possível que não tenha. Tem que ter uma barbichinha aqui. Vou fazer aqui assim, ó. Pronto, tá mais... Mais empenhado aqui na... Na... Na energia. Uma... Uh! Uh! Corre! Eu vou... É, a linha reta vai ser assim hoje, tá? Ele tinha uma faixa no meio da cintura. Vamos fazer um rascunho rápido de anatomia aqui. É... Só pra gente ter alguma coisa pra começar. Ele tinha uma faixa na cintura. Ele usava uma calça. Uma calça que era mais grossa aqui. E aqui tinha uma... Um esquema desse, eu acho. Mas de vez em quando ele ficava sem camiseta, né? Eu acho. Ele tinha cicatrizes pelo corpo? Eu vou colocar... Grandes cicatrizes pelo corpo dele. Eu... Pra você saber, assim, a minha experiência com esse... Com esta série, ela não é muito vasta, né? Eu assisti só 130 episódios, né? Eu não vi muito. Infelizmente, né? Isso é uma série tão longa que 130 episódios não é coisa nenhuma, né? Você começou a ver ali... Eu tô no final... Eu terminei... Eu lembro do final daquela saga lá de Arabasta, né? Que tinha o... O pessoal lá, né? Eu não lembro muita coisa. Faz muitos anos já. Mas eu lembro que eu gostei bastante dos bonecos. Eu adorei o design dos bonecos. Eu achei... Eu lembro que no começo eu fiquei um pouquinho relutante, né? Porque a gente tá acostumado com uma estética mais associada com esse mundo de... Anime, mangá, ter uma certa... Um certo caminho. E ver algo que foge tanto das convenções pode assustar um pouco. Mas depois que você olha bem... Olha bem, Vegeta! Olha bem! Depois que você olha bem, você vê que é a mesma coisa, né? É só... Ele só tá puxando a barrinha da estilização um pouco mais pra um lado do que pro outro. Aquilo que a gente conversou num outro vídeo aqui também, né? Sobre realismo e estilização, né? Ele só tá jogando a barra do estilo lá longe. Na deformação, na simplificação. E isso é um veículo pra energia. É um veículo pra muitas outras coisas, né? Eu acho que isso que é o legal. A simplificação, ela normalmente resulta numa facilidade comunicativa. O que não é necessariamente verdade em todos os casos. Mas eu acho que em vários ele pode ser sim. Vamos dar uma dobradinha aqui nessas pontas dessas katana aqui. Eu sei que... Tipo... Eu tenho certeza que as espadas têm nome. E que cada uma vem de um lugar. E tem uma puta história. Né? Mas eu não lembro. Então... Vamos pintar isso daqui assim com uma cor mais escura. Eu juro que eu não consigo mais saber o que tá... Ele... Talvez ele não tenha cicatrizes pelo corpo inteiro. Eu não lembro. Eu não lembro. Tá bom? Vamos fazer aqui a calça dele. Olha só. Eu tô assim... Eu tô sinceramente satisfeito. O sapato desse cara. Uma bota de pirata. Bem sem graça. Só pra gente terminar logo. Então tá. Vamos tirar aqui um pouco desse negócio. Acho que tá... Tem algo muito errado acontecendo com essa perna aqui dele, mas... É o que a gente tem. É o que tem pra hoje. Esse é o nosso... RORONURA! Feito de cabeças. Eu acho que ele... Eu lembro que ele era bem forte, né? É... Assim... A quantidade de peso que ele aguenta. Mas ele não tá muito... Visualmente muito intimidante aqui não, né? Mas eu não... Ele tinha alguma coisa no fundo? Eu não lembro. Eu não lembro. Se não me engano, a calça dele também é preta. Então eu vou fazer aqui assim, ó. Tá bom? Então é isso aí. É assim que ficou. Ele de cabeça. Eu vou agora pesquisar uma referência. Trazê-la aqui pra nossa tela. E a gente vai fazer algumas correções nesse desenho. Pra ver o que foi que eu lembrei. O que foi que faltou. E... E comparar algumas coisas. Beleza? Vamos lá. Aqui tá uma referência. Então eu peguei três imagens aqui. Uma do anime. Outra uma imagem proporcional. Imagino. É... Parece meio tratada. É uma imagem muito estranha. E a outra é de um jogo. Nenhuma é exatamente a pose que eu lembrava. Talvez ela não exista. Né? Eu acho que a mais parecida é aquela do videogame ali mesmo. Que ele tá com a espada. E as mãos são as duas assim, né? Não assim. Bom. Vai saber. De qualquer forma, ele tem várias poses de ataque. Que eu me lembre. A faixa na cintura. Eu lembrei. A calça que é preta, mas é verde também. A bota era da mesma cor. Eu devia ter lembrado. A camisa dele ali. Eu joguei fora. Tem uma versão que ele tá usando um casacão. Que ele amarra na cintura também. Ou só joga pra trás, né? É... Também não lembrei de nada parecido com isso. É... Aqui, pelo jeito, as espadas tem um negocinho redondinho. Ao invés de quadrado. Eu não lembrei da cicatriz nem dos brincos. São coisas que eu não lembrei. E ele também tem uma costeletinha. Era a costeletinha. Que eu não consegui lembrar. E que me deu dificuldade. E ele é um pouco mais forte do que eu fiz ele aqui. Ele é mais forte. Então, vamos duplicar essa camada. E vamos editar isso daqui. Vamos, então, começar com um pouco de... Proteína. Vamos botar uma proteína aqui. Deixa eu aumentar esse flow aqui desse brush. Vou fazer um braço aqui pra ele. Assim... Invejado. Vamos dar uma aumentada aqui desses... Boa sorte. É... Inclusive... Inclusive... Esses daqui, assim. É... Eu não lembrava que isso daqui era bem folgadinho, né? Esse pedaço aqui, assim. Que tinha essas faixinhas, né? Isso aqui era uma coisa que eu não me lembrava. A bota dele tem um pé até mais arredondado, né? Acho que era algo mais característico do traço. Pelo menos nessa época aqui, né? Do comecinho do... Do anime. Que é a parte que eu vi de verdade, né? Então... Eu não teria como fazer muito diferente. E ele não tem diversas cicatrizes pelo corpo. Ele tem uma, eu acho. Que é ali no meio do peito dele. E quando eu vi, eu lembrei... Ah, é. Ele tomou isso daí do... Do outro boneco, né? Tem um boneco na história aí que... Que é o responsável por esse negócio aí, né? Eu acho que aqui a gente podia até, né? Fazer esse peitoral dele. Meio que dá essa esticada até ali, né? Faz sentido, porque o suvaco, o ombro e o final do bíceps e aqueles dorsal aqui atrás, eles todos compartilham quase que a mesma inserção ali, né? Então é algo que faz sentido. Eu acho que dá pra gente deixar ele mais forte também, se a gente der uma aumentada aqui no trapézio descendente. Eu não sei. Eu ainda sinto que aqui devia ter uma coisa mais assim. Não sei. Muito bom. O que que eu... Isso daqui é algo que eu não lembrava, mas que acontecia nessa época daqui, era ele ficar com esse olho inteiro fechadinho aqui. Aí o desenho, pra não perder a conexão, colocava aqui essa linhazinha, que é uma forma muito legal de fazer isso. Esse nariz, ele não é pontiagudinho assim. Ele é mais reto, né? Ele é mais quadradão, né? A cara deles de lado é um negócio... Mas acho que eu exagerei. Mas é uma coisa meio assim, né? Aquele olho mais comprido e fino aqui, assim. E o nariz mais retão, assim. Que é uma coisa meio incomum, né? Não é um design tão recorrente. Então, nossa, só de fazer isso daqui já fica muito mais parecido. Vamos lá. O outro detalhe importante era esse daqui. Nossa, eu acho que isso daqui é, assim, fundamental pra esse personagem. Não tinha como faltar com isso. Era inaceitável. O brinco. Não lembrava de brinco nenhum nesse homem. Nunca ia pensar nisso. E ele, pelo jeito, a cicatriz dele, né? Ela fica aqui na peitiola dele, de fora a fora. E tem uns risquitos aqui, assim. É mais ou menos isso daí. Eu acho que a gente também consegue aumentar um pouquinho. Agora que a gente já deu essa musculosidade aqui esta pra ele. A gente consegue fazer algo parecido com as suas pernas, não é? Eu acho que pode ser. Porque as pernas são finas ainda, né? É uma perna comprida e muito forte. Eu acho que eu tô satisfeito com isso, né? Eu, sinceramente, acho que vale até a pena a gente resgatar aqui de volta essa camiseta. Apesar que eu já fiz a cicatriz, então eu vou deixar. Não quero saber, não. Esse gorro dele, ele tem um Deadpoolzinho aqui atrás. E é aí que vem a parte dos pedacitos. Isso aqui é um detalhe que eu faltei. E é aquele negócio, né? Katana, tem um monte de coisinhas e detalhes. Isso daqui tá um pouco grande demais, né? Se você for parar pra pensar. E aí cada uma tem uma cor e tem um detalhe, tem um negócio. Mas o... Ah! E o que ficou faltando? Esse aqui, nem... Fala que essa cicatriz acontece durante essa época. Porque essa imagem promocional não tem. E agora eu tô... Hum, será que essa imagem é oficial? Ou eu fui enganado, hein? Mas eu vou incluí-la aqui porque eu tô... Eu vi ela em alguns outros lugares. Essa cicatrizinha aqui no zóio dele. Se pá, não sei. Não faço ideia. Tá aí, ó. Uma correção feita aqui. Ó, isso aqui eu lembrava, hein? Isso daqui eu lembrava. Porque eu posso fazer uns... Uns negócios assim. Acabou. Terminamos o nosso... Vamos fazer o nosso segundo personagem, então. Que é pra ser o Toguro do Yu Hakusho. A gente pode fazer esse Toguro aí... É... Em duas... Em várias versões, né? Ele sofre várias alterações durante a sua... A história. Eu acho que a gente podia ir pra uma bem bizarra. Eu lembro de uma versão bizarra dele. Talvez não seja a mais bizarra, mas eu lembro que era bem bizarra. Vamos ver como é que fica. E um rápido comparativo do antes e o depois de cabeça com consulta. Faz uma... Faz uma diferencinha, né? Pois é. 404Metsubo. Muito obrigado aí pela sugestão. Que foi muito maneira. Vamos pra sugestão do Archandre. Archandre. A-X-D. Toguro. Toguro. Eu vou fazer a mesma técnica que a gente usou no começo desse vídeo. E eu vou fazer aqui. Eu preciso realmente ajustar esse brush. O flow dele é muito exagerado. Vamos lá. Toguro. Eu lembro de uma imagem do Toguro. Que acho que é a cena que ele fala lá do... Vem na maciota. Aquela dublagem maravilhosa. Eu lembro que é uma cena que ele tá meio assim, ó. E ele tem aqueles ombros. Ele tem uma sombreira gigante, né? A mãozinha no bolso aqui. Aquele palitozão dele. E aí aqui do pescoço dele tem um Sméagol, né? Um Sméagol assim, meio Michael Jackson. Com o cabelo cachado, bonito. Cocorado no ombro dele, assim. Como se fosse um periquito, né? Eu não sei porquê. Mas isso daqui é uma cena que eu lembro do Toguro, assim. É ele com aquele oclinho dele. E esse cara cocorado nele. E eu lembro que esse cara aqui já tava preparado, né? Desde sempre pra situação pandêmica que a gente vive hoje. Ele já tinha uma mascarazinha. Provavelmente que devia ter uma boca horrível, né? Devia ter uns dentes medonhos. Toguro devia ter um cinto lá em cima, na cintura, né? Aquela cintura alta pra caramba. Mão no bolso ali, no bolsinho. E ele tinha um paletó. Acho que ele não tinha gravata, né? Eu duvido que ele tivesse gravata ou coisa do gênero. E ele tava lá. Vem na maciota. Ó, era pra fazer um boneco só. Mas eu vou fazer os dois. Mas esse cara eu tinha certeza que ele tinha uma gola V enorme. E uma máscara. E também usava terno. Ou paletó. Ou sei lá. Vamos ver como é que vai ficar isso. Vou borrar um pouco isso daqui. Eu já consegui pegar mais ou menos as proporções e o gesto que eu queria pra nossa cena. Mais do que suficiente pra gente já ir fazendo as paradas aqui. Vamos lá então. Toguro. Acho que aqui a gente vai ter aquele nariz mais de anime clássico, né? O narizão mais assim. Eu lembro que ele era um cara muito tranquilo. Então, eu não sei se ele tem uma sobrancelha maléfica aqui já, sabe? Vou fazer aqui os óculos dele. Eu lembro que ele tinha um rosto com queixo muito fino e comprido pra cá. É o traço do Togashi, né? É o Togashi antes. Um pouco antes do Hunter, né? É engraçado como o traço do Togashi é uma coisa mutante, bizarra. Mas acho que é isso que é legal. Eu lembro que ele tinha uma boca um pouquinho mais detalhada, né? Era um negócio mais ou menos assim. Agora, o cabelo dele, meus amigos. Vamos fazer um gogó enorme aqui pra ele. Uma pescoceira aqui. Eu tô me sentindo um peixe aquático aqui. Eu tô me sentindo um lugar no baralto. Eu vi muito pouco Yu Yu Hakusho. Eu lembro muito da abertura. Eu sei mais ou menos a premissa da história. Eu lembro de alguns... Eu lembro de muito das dublagens. É engraçado porque eu tenho pouquíssima memória da história. Mas eu tenho muita memória da... Eu, tipo... Eu lembro da voz do Kuwabara. Eu lembro de tudo. Eu lembro dessas coisas. Mas eu não lembro da história, assim. Eu lembro do poderzinho dele, que ele atirava. Eu não sei. Yu Hakusho é um desenho que eu queria muito me reconectar com ele em algum momento, assim. Porque é algo que realmente ficou perdido na minha história aí. Agora, o cabelo desse cara. Eu acho que ele tinha umas entradinhas assim, ó. Eu posso estar sendo muito ousado. Ele tinha umas entradinhas assim. Aqui, ó. Eu vou dizer que era algo assim. Ele tinha um topete pra trás só? Isso aqui não tá certo. Isso também não. Ah, gente. Infelizmente. Eu sei que é um cabelo bem... Bem arrumadinho. Mas eu não vou saber... Eu não vou saber lembrar. Eu vou fazer isso daqui. É o melhor Kiko que eu consigo fazer neste momento. Nossa senhora. Vamos lá. A roupa dele. Eu não lembro. Ele devia ter uma camiseta aqui por baixo, né? Um botãozinho esperto aqui, assim. Aquele detalhezito aqui do paletó. É... Tá ficando elegante esse cara, hein? 2,88m. O cara é alto, né? Aqui, mais caidinho pra esse lado. Vamos fazer a camiseta dele aqui. É... Eu vou botar a mão dele no bolso aqui, assim, ó. Vou desenhar um pouquinho da mão. Só pra você não falar que... Ah, Guilherme, não tá desenhando mão por quê? Tá com medo? Tá com medo, Guilherme? Ah, tô vendo isso aí. Escondendo mão. Caramba. Vamos fazer aqui, então. Um cintinho pra ele. Um cintinho. Eu imaginaria que o cintinho dele ia aparecer. E aquela calça com cois, assim. Bem alto. Eu não sei se isso é cois que chama. Talvez... Talvez tenha ficado um pouco estranho. Eu desenhei um armário. Minha barriga tá doendo. Puta, esse braço... Esse braço tem que ir muito lá embaixo, né? Essa mão aqui tem que tá passando lá do... É isso aqui, ó. Eu vou desenhar ele dessa altura pra baixo. Tá ligado? Vai ser isso daqui. Eu acho que ele tinha um pouco mais de cintura, talvez. É, um pouco mais de cintura. Uma coisa mais assim. Mais moderna. Menos... É, aqui eu já não... Eu já tô viajando. Eu não faço ideia do que eu tô fazendo aqui. Tá bom. Eu lembro que ele tinha uma sombreira. E vamos fazer agora o amigo cocorado dele aqui. O Zé... O Zé não sei o quê. Eu queria imaginar aqui uma relação mais assim pra essa perna dele. Pra gente conseguir fazer algo que faça sentido. Isso aqui é uma pose desafiadora, né? Eu vou fazer a cabeça dele mais ou menos aqui, assim. É... Pro pescoço dele ficar mais ou menos pra cá. É... É... A mãozita dele aqui. Esse aqui eu meio que tô refazendo um pouco, né? A... A... O rascunho atrás ali. Tô preferindo pra fazer algo mais estrutural. Porque aqui eu tô querendo prestar atenção nisso. É... Eu lembro que esse cara tinha umas mãos com as unhas finas. Ele tinha. Ele tinha umas mãozicas assim, ó. Tá bom, né? Não é pra tanto, né? Não é pra tanto. Então, ó. Assim. Assim. Eu... Eu... Eu ainda acho que ele tinha, assim, um terno. Um terno também. Porque essa aqui era dupla... Dupla bem vestida, né, meu? Eu lembro que esse cara aqui, ele era mais flamboyant, assim. Ele tinha uma... Uma gola de vampiro. Será possível? Será possível? Lergo foco. É... Então, ó. Vamos fazer ali. Vamos fazer eles compartilhando o mesmo lugar. A mesma... A mesma visão aqui, assim. Ele vai estar usando aquela mascrita dele. Eu lembro que não era uma máscara comum. Era uma máscara que tinha algum detalhe, assim, curioso nela. Eu não lembro se eram furinhos ou o que quer que fosse. E ele tinha um zóio, assim. Um zóio fino. Um zóio fino, fino, fino. E o cabelo dele era dividido no meio. E... 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 Encaracolado, assim. Meio... Meio... Meio Michael Jackson mesmo. Porra, é bem possível que tenha referência ao Michael aqui. O... O autor de anime sempre coloca referência nos bagulhos. Essa galera do mangá aí. Coloca umas ref. Nossa... Não sei se era exatamente isso. Eu perdi um pouco o shape do que eu queria ter aqui. Eu lembro que o shape era um pouco esse, ó. Era um pouco... Era isso aqui mesmo. Era isso aqui mesmo. Ó, juro. Não sei o nome desse boneco. Se você me perguntar... Ele é... Como é que era o nome do cara que ficava cocorado no toguro? Não sei. Tá bom. Temos aqui. Toguro. E um rapaz cocorado nele aqui. Ó, esse toguro eu tô muito... Eu tô, assim... Botando muito respeito nesse homem. Pescoçudo. Queixo fino. Ó, clinho. Pichadinho. Eu acho que era mais ou menos isso. Vamos pegar uma ref agora. E descobrir o quão errado eu tô. Esse foi muito fácil de achar referência. Tudo que tinha pesquisando o toguro já era exatamente o que eu queria. E olha só que coisa louca. A máscara, o personagem que usava uma máscara, não é o personagem que ficava cocorado no toguro. Ele tinha mesmo o cabelo, dividido no meio, mais encaracolado. Eu achei que o cabelo dele era muito escuro. Mas não era. Eu meio que misturei esses dois carinhas aqui de baixo num boneco só. E não era. O toguro tem a roupa mais solta, desleixada, amassada que eu já vi na minha vida. Apesar que tem uma moda da roupa largona no Japão, já desde sempre, né? E como esse bicho é feio! Eu fiz... Nossa, eu melhorei muito o design do toguro aqui. O cabelo do toguro também, estou muito desapontado. Eu achava que era um cabelo muito mais elegante. Fazer o quê? Vamos, vamos... A gente tá aqui, não tá pra inventar de novo. Dava uma série, hein? Redesign, redesignando personagens. Eu vou arrumar, vou fazer do meu jeito. Se você gosta dessa ideia, deixa o like aqui no vídeo, comenta algum personagem. É isso que eu quero aqui agora. Nos comentários desse vídeo, eu quero que você diga pra mim um personagem pra eu recriar o design. Não só pra eu tentar lembrar. Aí pode ser um personagem que eu não conheça, né? Porque eu fico limitado a lembrar dos personagens que eu lembro pra fazer essa série. Pega um personagem talvez que eu não conheça. Talvez vilões do Ben 10. Porque a gente tem um compromisso, você talvez saiba, de fazer o vilões do Ben 10 parte 2. Mesmo que a gente não tenha feito a parte 1 ainda. Se você quer que eu faça o vilões do Ben 10 parte 2 refazendo o design dos vilões do Ben 10, deixa um vilão do Ben 10 aqui pra mim. Quem que você quer que eu faça? Se você não quiser o Ben 10, sugira outra coisa também. Mas manda bala nesse comentário aqui. Só com aquele like. Se inscreve no canal, que é isso. Vamos lá então. Eu vou duplicar essa camada, diminuir essa opacidade. Não, deixa a opacidade 100%. A gente vai trabalhar aqui apagando e remendando o nosso Toguro. Então o Toguro, ele não tem esse nariz de galã. Ele tem um nariz mais parecido com o meu. Que é o nariz mais pra baixo. Cheio de detalhes. Cheio de ranhuras e coisas. E ele tem uma boca assim mais detalhada. Mas ele também tem um beicinho aqui pra cima. E ele também tem aqui esses cantinhos da boca. Que fazem ele ficar com uma cara de vilão. O queixo dele é muito mais comprido. E muito mais fino do que qualquer esperança que eu poderia ter. E ele tem aqui as bochechas muito, muito exacerbadas. É mais ou menos assim. Meu Deus do céu. Aqui o lado do cabelo dele varia um pouco entre as versões. Tem umas que parece que é bem raspadinho cinza. Tem umas que parece que é um cabelo maior. E o cabelo dele é uma... É isso daqui, meu. Nossa, ele é muito mais agressivo assim mesmo. É interessante como essas decisões de design. Esses detalhes no design. Fecham essa figura mais agressiva mesmo. Isso aqui é um vilão, cara. Isso aqui é um vilão. O pescoço dele realmente é uma coisa fina e medonha. O terninho dele eu não vou mudar muito não. Eu acho que eu vou só adicionar mais algumas dobras assim. Pra ficar bem no estilo do desenho. Mesmo original. Ele ficava mesmo com a mãozita no bolso. Eu acho isso maneiro. Só que, né? Não é que acabava aqui não, né? Esse terno dele era... É gigante. Ele continua lá atrás. Nossa. Mas eu vou... Eu vou fazer algo só assim aqui, assim. Espero que esteja bom pra vocês. Vamos lá. Óculos. O óculos dele, ó. Ele não tem sobrancelha. Esse é um detalhe que faz o bicho ficar do mal na hora. O bicho fica do mal no momento que você tira a sobrancelha. É que é isso, né? Quanto mais coisas você consegue colocar num personagem que são atípicas do que possa ser considerado aquelas características tradicionais de um protagonista, né? Olhos vibrantes e alegres e coisas do gênero. Mais você consegue distanciar ele desse momento aí. Porra, mas esses brilhos no zóio dele aqui é da hora, hein? Nossa. Ó, o bicho dá medo. Pescoção gigante, estralando, casacão, roupona. Essa roupinha dele aqui, ó. Charará. Só toda a roupa dele é larga. Mas faz todo sentido, né? Pro Toguro ter roupas muito largas. Porque ele, né? Se não fosse assim, toda hora tava no dilema do Hulk, que era o quê? Sempre rasgando a roupa. Esse cara, de fato, uma roupinha a mais aqui assim. Ele tem uma camiseta por baixo. Só que ele mostra assim, né? Tem um V aqui. Não é um terno. É uma roupa. Ele tem uma mão medonha. Talvez as unhas dele cresçam. Não, ele tem as unhas grandonas assim, meu. Tem as unhas grandonas assim. Isso aí, caramba. Pô, eu tô muito feliz de lembrar tanto de um desenho que eu tenho muita pouca. Esse é o primeiro hard que eu acho que dá certo. Ele também tem cara de mau. Tem um queixo fino. Tem um nariz meio malvado. Ele tem uma boquinha assim, ó. Tem aqui o zóio de cobra. É, meu amigo. Você não pode bobear com boneco de anime. E aqui o cabelo dele. Vamos apagar tudo e refazer? Vamos apagar tudo e refazer. Então o cabelinho dele, ó. Tem aqui essa meiota. Tem aqui essa divisão. E ele cai mais assim, ó. Mais soltão. Mais soltão. Pô, isso aqui é bonito. Vamos usar ele. E aqui também, assim. Aqui mais pra cá. Vou fazer cair mais assim, desse jeito. Tem uns cabelinhos fora, assim. Pô, muito legal. Muito bom. Também bicho medonho. Bicho medonho que anda com corado no outro. O joelhinho pra cima, meu. Tá de brincadeira. Eu acho que faz sentido ele ter uma mãozinha mais pra cá. Vamos botar um dedinho dele aqui, assim, ó. É, tô duro. É, tô duro. Eu não faço a menor ideia da voz dele. Eu gostava da voz da Burá também, né? O da Burá tinha uma voz maneira, viu? Putz, grila. E um poder top, né? Que era cuspir os outros virar pedra. Que poder top. Poxa. Tá aí um personagem que tem um design esquisito, né? A gente podia tentar refazer ele também, hein? Porque ele é um demônio com colã azul. Como é que daria pra refazer aquele personagem? Talvez colocando um outro contexto nele, que não fosse o do Dragon Ball. Bom, nossa. Ficou de respeito isso daqui. Vamos tirar nossas refs aqui e vamos comparar o... O antes e o depois do Toguro. O Toguro Johnny Bravo Samurai Jack. E o Toguro mais fiel aqui. Pessoal, encerramos aqui mais um desenhando de cabeça. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você curtiu, deixa aquele joia. Deixa as recomendações pra nossas próximas séries. Pra outros personagens dessa daqui também. E me siga nas outras redes sociais que toda quarta-feira tem live rolando. Você já viu o contador ali no começo. A Black Friday está chegando. Quando chegar a tal da sexta-feira, eu vou disparar os e-mails. E pelos próximos cinco dias do disparo dos e-mails, você vai poder comprar os cursos do canal Brush Rush com 50% de desconto. E eu tô preparando um conteúdo legal aí pra gente conseguir lançar no Natal, no final do ano. Eu e o Lailton tamo mandando ver pra gente fazer um conteúdo maneiro pra entregar pra vocês também aí um outro produto. Beleza, gente? Nossa, a luz do dia aqui estourou na minha face. Eu estou, né, destacado. É a brilhosidade desse vilão. É isso aí, gente. Muito obrigado. Valeu e... Falou! Falou!